Tem mais gente olhando pra você do que você imagina. Tem gente que quando você anda, anda. Quando você senta, senta. Quando você para, para. Eu me lembro que quando eu era mais nova, solteira, toda sexta-feira era dia de faxina lá em casa. Minha mãe era daquele tipo que tira colchão e passa a vassoura no estrado da cama. A coisa lá em casa era tão apertada às sextas-feiras que a minha mãe lavava paredes. Você acredita nisso? Eu me lembro que eu ia no ritmo da minha mãe. Se ela sentasse, a gente sentava. Porque ninguém aguentava o fim dela. Então era necessário que ela prosseguisse pra que a gente desse continuidade. Um perfil de liderança que não permitia a gente dizer, tô cansada. Não permitia a gente dizer, não vai dar. Porque se ela vinha depois de um dia inteiro de trabalho fazer isso em casa, contagiava a gente, não necessariamente apenas mandando, mas através daquilo que ela estava fazendo. O Senhor ainda está dizendo pra nós que nós vamos arrastar uma multidão fazendo. Fazendo. Agora a gente precisa ter essa mesma perspectiva quando nós estamos desanimados. O tempo... O tempo...